O que é isso aí? O que é isso? É museu, né? Laboratório? Tudo bem? Você é o? Sou o Kleber. Kleber, tudo bem, Kleber? Você que veio pra ajudar, né? É a mudança aí. Obrigado, viu, cara? Só que tem algumas coisas perigosas aqui, por exemplo. Tem uns vidros, entendeu? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Meu avô que dava aula numa faculdade, era legista. Se você quiser deixar essas coisas aqui... Não, cabecinha. Já tá morta há uns bons anos. Põe ele em cima. Vamos separar o que é pra faculdade ali primeiro. Pega aqui, por favor. Vamos levar lá no caminhão. Só vou te pedir um favor, se você pudesse subir e empurrar lá no fundo, eu vou trazendo alguns livros aqui, tá? Pra gente preencher a taxa. Faz o seguinte, pega os livros e coloca na bancada ali pra mim, tá? Jogo rápido. Com cuidado, tá? Ai, ai, ai. A mulher abriu o olho. A cabeça tem uns 50 anos já, assusta. Essa aqui, vai, que é realista, mas não, imagina. Quem não tá acostumado? Deixa eu... Tôzinho... Jacinta,مرista, meu... Nossa. Tchau, meu irmã. Tá acostumados no rapazinho. Tchau, meu irmão. Tchau, meu irmão. E aí? Muito bem. O que aconteceu? Ah, mas ele é uma dorada ali. Hã? Beijo o quê? Beijo de língua. Beijo de língua. Beijo de língua pra mim e abiozóide. Tá tranquilo. Me ajuda a levar essa caixa aqui e deixa que a gente arruma ali. Ele não tá acostumado a essa pessoa na vida. Mas tá bom lá, viu? Não precisa se preocupar não. Mostrou a língua. Eu vou extrair. Por que a senhora fala que o coração tá batendo também? Dá uma mão, gente. Rapaz, é isso. Pega na mão pra você fazer o mesmo, vai. Pode pegar. Mas cuidado, hein. Cuidado que... É, cadê o resto? É interessante. Parece, mas não é. Armandão, vamos levar esse daqui lá no caminhão, por favor. Vai trocar agora, quer ver? O cara vai ficar maluco. Ai, tá boa. Vai endoidar. Fica calma. Fica estregado. Você faz o foco, por favor. Só passa o pano direitinho nas tampas aqui, pra não cair no vidro, por favor, tá? Fica calma. Fica calma. Fica calma. Levanta a TV já, mano. Já. Já, tá aqui. Fica calma. Fica calma. Fica calma. Fica calma. Fica calma. A CIDADE NO BRASIL